Ismael dá um oi pra galera! Fala galera! E bora lá, partiu pra receita dos ingredientes! Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, hoje nós vamos fazer aí um bolinho maravilhoso! É o bolo pamonha top com milho verde! Aquela delícia! Eu estou usando hoje o milho verde latinha, mas se você tiver espiga de milho, melhor ainda, tá bom? É que a gente vai fazer uma versão aqui que é mais fácil pra todos, né? A poder fazer, tá bom? Então é super fácil a receita, rapidinha, só bater tudo no liquidificador e partir comer esse bolo gostoso! Então pessoal, ó, vamos necessitar de duas latinhas de milho verde ou de quatro a seis espigas de milho verde, tá bom? Então fica a seu critério! Se for latinha, são duas! E se for espiga, in natura, são de quatro a seis, tá bom? Aqui eu tenho o fubá, a gente vai usar uma xícara de 240 ml cheia de fubá, eu tô usando mimoso, tá bom? Mas pode ser o que você tem aí! Leite, vai ser uma xícara e meia de leite, equivalente a 240 ml, tá bom? Uma xícara bem cheia de açúcar, pode ser a que você tá acostumado a usar aí na sua casa, eu tô usando a cristal Três ovos inteiros, um pacote de queijo ralado, queijo ralado é opcional Duas colheres de sopa bem cheia de margarina e uma colher bem cheia de pó royal, ok? Ou fermento químico para bolo Então a primeira parte, a gente vai colocar o milho verde, o leite, a margarina e os ovos pra bater, tá bom? Aí depois a gente adiciona o restante Pessoal, então aqui eu já bati, ó, o leite, os ovos, a margarina, pode ser manteiga também, tá? Ou óleo e o milho verde Então agora eu vou colocar, ó, o açúcar, o fubá, uma colher bem cheia de pó royal e o queijo ralado Aí você vai experimentar o seu açúcar como está Porque esse bolo aqui, pessoal, não é um bolo grande não, é um bolo pequeno, tá? Então eu vou bater a segunda parte e já mostro pra vocês aqui a massa pronta Pessoal, ó, eu já bati, agora eu vou colocar na forma, na minha assadeira untada e enfarinhada E aí a gente vai, ó, eu coloquei aqui minha forma, então já untei e enfarinhei, tá? Pode ser com margarina, óleo, farinha de trigo ou fubá E aí eu vou colocar a massa aqui E a gente vai levar, então, para o fogo, o forno, né? Por aproximadamente 40, 45 minutos, tá? Vocês dão uma batidinha na forma aí, tá bom? E aí, ó, é só levar pra assar, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Então eu vou levar pra assar e já mostro pra vocês Faz aí, pessoal, muito bom, maravilhoso, fica top Pessoal, aqui, ó, já assou Acabei de tirar do forno, demorou 45 minutos A massa é bem fofinha, que eu cortei ele aqui já pra adiantar, pra dar uma esfriada mais rápido Pensa numa massa levinha, ficou muito boa de verdade E rapidinho, né? Pessoal, então agora eu vou esperar ele dar uma esfriadinha pra gente desenformar Aí a gente já encerra o vídeo Faz aí que é maravilhoso, tomar aquele cafezinho É muito bom Top Pessoal, aqui, ó, terminado Já desenformei, ele tá morno, tá? Olha que coisa mais linda Massa fofíssima Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês e vamos ver Vamos ver se vai dar praia Vamos ver se foca, né? Ó, pessoal, a massa dele Maravilhosa, maravilhosa de verdade Faz aí que é top, gente Show Muito boa Aquela massa show de bola Fofinha Super saborosa Tomar aquele cafezinho Aquele chazinho Vale muito a pena fazer Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje Da nossa receita Super prática Rápida E é uma delícia Faz aí Pessoal, um beijo no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo com essas delícias aqui pra vocês Faz aí, pessoal Show Beijo, pessoal Tchau 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 Obrigado.